Logo de cara, aquela recepção calorosa. Foi só abrir a porta de casa para a mais nova moradora nos dar as boas-vindas. Celeste se mostra uma excelente anfitriã. Deixa qualquer visita bem à vontade. Quer carinho? Quer carinho? Quem? Quem? Quer carinho? Ela chegou e trouxe uma nova amiga. Decidiu dividir o espaço da casa e o carinho de Loiane com a também dálmata, a Cindy. As duas estavam no mesmo abrigo, aguardando a adoção. Quando eu cheguei lá, vi a Cindy também, as duas iguaizinhas. Fiquei com dó de trazer só uma, uma para fazer companhia para a outra. Então a Cindy veio de brinde? Sim. Celeste é uma cadela da raça dálmata, resgatada no começo do ano com muitos problemas de saúde. Foi abandonada e maltratada. Teve que passar por uma cirurgia de urgência para recuperar a visão e voltar a sorrir. E sorrir de verdade. E é sorriso. Quem dá o sorriso mais bonito de Goiânia? Quem que dá o sorriso? Quem que é a menina mais feliz dessa casa? As duas cadelas aprontam a maior bagunça na casa. O ursinho de pelúcia da Cindy, como se diz em Goiás, virou pó durante as brincadeiras. Já a Celeste, mais recatada, é muito mais carinhosa. Boa garota! Gente, ela é carinhosa demais! A casa tem bastante espaço para a Celeste e para a Cindy brincarem à vontade. Inclusive, a tutora dá toda a liberdade para que elas façam o que quiser. Lógico, no bom sentido. Mas aqui é o cantinho que eu acho que elas mais adoram. Que é o cantinho onde as duas descansam, dormem. E você estava explicando para mim que teve que preparar a caminha mesmo, né? Sim, a Celeste gosta de uma caminha mais quentinha. Gosta de ficar bastante no sofá, então já coloquei mais quentinho aqui para ela. E já para não ficar com ciúme, preparei igualzinha para a outra. Cobertor. Qual o sentimento que você nutre nesse momento pelas duas? Amor demais, gratidão pela companhia e observar, né? A Celeste ao despertar, né? Não enxergava, voltou a enxergar. E é um recado que fica para a gente, que apesar do tempo que passa, vai ficando aí esperando a adoção. Então ensina a gente a aprender a esperar, né? Chegar o momento, tudo tem o seu tempo. Como chegou o meu tempo, chegou o tempo dela também. A Cindy tem uma história dramática também, né? Tem, a Cindy foi encontrada também na rua, abandonada, do mesmo jeitinho, foi resgatada, mas já estava mais adoecida, com a doença do carrapato, ela precisou de fazer transfusão de sangue, né? Mas ela está sob cuidados ainda de medicamento, eu dou as medicações para ela e é isso. Preparou para poder cuidar das duas filhas agora? Sim, minhas duas filhas pets. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho